A observação dos nossos processos e os nossos índios. É o mais rápido, ainda que nas etapas não se acatasse determinado proceder. Mas nada disso aqui funcionou. Isso eram sugestões de fato, nós vimos, como estruturais, mas a corporação não aceitou nenhuma. E por que havia essa resistência? Essa burocracia tinha uma razão de ser, além da desorganização, vamos dizer assim, a dificuldade criada poderia gerar uma contrapartida, ou seja, no sentido de solicitar uma vantagem, qualquer que seja, para que ela fosse afastada? Eu nunca vivenciei nada disso. Eu nunca vivenciei, no BNDES eu nunca vivenciei, por parte dessa tecnocracia, a geração de dificuldade para a venda de facilidade. Não, se isso aqui aconteceu, eu vou estar mentindo para a senhora. Não, não. Enfim, há burocracias, há tecnocracias que são muito fortes, muito coesas e resistentes à mudança por natureza. Não sei, isso aqui talvez seja uma forma de manter os controles, de manter algum poder, ou de proteção. Não, eram soluções estruturais aqui, ou propostas de soluções estruturais, de boa fé. Nada foi... E essas foram encaminhadas como? Está na folha anterior, parece que foi um e-mail, não é isso? É, é porque isso aqui foi o seguinte, se eu não me engano, isso aqui foi uma reunião que eu tive com o Melim, e eu faço o debriefing da reunião para o Marcelo, porque o Marcelo ia ter uma reunião com o Melim também, só que essa, por algum motivo, eu não participei de Vieta Viajando, eu viajava muito, Vieta Viajando, não sei. Mas era um pouco para ele reforçar os pontos. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. E-mail então foi do senhor para o Marcelo. É, eu mandei para o Marcelo, segue anexo o alinhamento com a Mary, ajuda a memória para a sua conversa com o Melim. E aqui, eu relato uma reunião que eu tive com ele e as sugestões que ele me deu. Entendi. Então debriefing de uma reunião com ele, que eu fiz com ele. O Marcelo tem conhecimento para poder reforçar. Tá. O Luiz Eduardo Melim, ele passava algum feedback acerca dessas solicitações, por intermédio do Álvaro, ou diretamente? Algum retorno? Passava. O ponto 2, por exemplo, ele volta, assim, posso usar como exemplo novamente? Entrada nos pedidos de financiamento do BNDES é que sim. Aí a gente identificava. A mesma equipe no BNDES é responsável por toda a análise das operações, pauta, preparação de documentos, avaliação do cumprimento de todas as condições para o desembolso, que deixa o processo de contratação e desembolso menos eficiente, que era uma equipe só para tudo. Aí essa ele voltou para mim. Ele falou, não. Eu botei aqui, Luiz Eduardo Melim, sugeriu a implementação de maior filtro da nossa parte, na entrada dos pedidos. Então ele tinha essa. Ele deu uma cota para o negócio. Ele dava, enfim, retorno. Quer seja diretamente a mim, quer seja via Álvaro, mais uma vez. Correio de transmissão funcionando de maneira permanente. Você sabe se essa prática era só com a Odebrecht ou com outras empresas? Eu não tenho conhecimento de outras empresas. Não tenho conhecimento. Tá, essa interlocução também fazia isso diretamente com o Marcelo Odebrecht? Ele tinha esse contato? O Luiz Eduardo Melim? Ele me... Ele... Ele... Eu sou sempre frequentou o Marcelo, ele me pediu algumas ocasiões para estar com o Marcelo, ele cultivava assim... Ele pediu para o senhor fazer essa agenda, então? Ele pediu algumas vezes. Tá, e o senhor fez? Sim, eu me lembro de duas ocasiões que eu relato, ou três. Eu me lembro de um Vaca da Manhã na Pérgola do Copa do Abanapalas, me lembro talvez de dois encontros na sede antiga da Odebrecht, também no Edipício Eldorado. São Paulo. É, ocasiões que o Melim, enfim, pedia para ver o Marcelo, para frequentar o Marcelo. E ele, como ele disse, é uma pessoa que tinha uma excelente, uma boa, uma excelente capacidade de análise, enfim, de conjuntura, de cenário, eu esqueço, né? E ele fazia essas análises de conjuntura, de cenário, e eu entendia, eu entendi, posso falar por mim, mas eu entendia que isso, enfim, era um pouco para... que o Marcelo sempre que tivesse, né, no radar, um pouco para, enfim, dar... demonstrar a própria importância, a própria relevância, né? E eu entendia que também, para justificar a consultoria do Álvaro Vereda. Até porque o Melim, ele, embora houvesse um contato, enfim, permanente, melhor dizendo, embora houvesse um contato frequente, o contato permanente era com Álvaro. Entendi. O Álvaro era mais possível do que o Melim. O cotidiano era o Álvaro. Entendi. Entendi. Nesses encontros que ele pedia, né, com o Marcelo Odebrecht, só fazia agenda ou participava também? Não, participava. E aí, nesses encontros, o acertado era esse. Entendi. E, assim, por que essa preocupação de que sempre o Marcelo Odebrecht estivesse no radar, usando aí a expressão do senhor? O senhor sabe dizer por quê? Porque, enfim, o senhor não relata, não sabe dizer acerca de nenhum oferecimento de vantagem para ele. Eu já lhe perguntei isso, vou lhe perguntar de novo por conta desse questionamento agora. Havia alguma vantagem passada de Álvaro a ele ou de outro setor da empresa a ele, a Luiz Eduardo Melim? Porque que interesse em gestionar... Eu vou lhe responder da maneira que eu sei e que eu entendo. O pedido original foi feito do Melim para o Marcelo. Aham. Então, já que o pedido original foi feito, o Melim disse, pediu para o Marcelo contratar o Álvaro, eu achava, quer dizer, para mim está claro que o Melim queria essa manutenção, essa manutenção ao pedido original. Eu não sei se o Álvaro repassava algum recurso para o Melim, isso nunca me foi dito por quem quer que seja, mas havia, enfim, uma suposição de que se houve um pedido. Importante era. Entendi. Se houve um pedido, se houve a manutenção desse pedido, se houve... O importante era. Estaria a ser subentendido, né? É. Entendi. Então, o Álvaro também participava dessas reuniões com o Marcelo Azebrecht? Não. Só o senhor chegou a participar, né? Eu, eu. E, assim, essa coisa de manter no radar, isso era efetivo, né? Com esses encontros... Porque o Melim pedia de maneira, assim, periódica. Não passava muito tempo sem ver o Marcelo. Ele queria, na verdade, marcar presença, era isso? Claro que sim. Eu entendia assim, entendia dessa forma. Dessa forma. Cultivar a relação direta com o Marcelo, a atualização da interlocução com o Marcelo, as pessoas iam muito beber do poder, né? O Marcelo era um poder mais poderoso do país, né? Então... Ele não chegava a tratar de, eu imagino, especificamente de trâmites, de financiamento nesses encontros com o Marcelo. Não, o Marcelo era muito pragmático, eu também, né? Enfim, nós... Então, a gente aproveitava e tratava os temas do cotidiano. Não era, não... Olha, projeto assim, assado, tá? Nessa etapa, assim, assado, tudo mais. Tratava-se de... Eu brifava o Marcelo antes também, então o Marcelo falava, eu falava. E nessa reunião tratava a Precisa disso pra andar mais rápido, ou daquilo? Ele chegava a falar isso? É, porque... Chegava a dizer o seguinte, ó, já cumprimos com tais e tais e tais etapas precedentes, importante celeridade da aprovação, atualizava o Melim e cobrava a celeridade. Porque qual era o problema do BNDES para a gente? O BNDES era, né? É, celeridade. Celeridade. E o Luiz Eduardo Melim chegou a relatar nesses encontros, olha, falta isso pra liberar o financiamento ou pra liberar o desembolso? Vocês têm que fazer isso? Alguma necessidade? Sim, quando faltava alguma coisa e ele sabia, ele estava capacitado, né? Porque certamente se instruía antes, né? Ele, sim, comentava. Mas eu não vou saber ele reproduzir. Porque, veja, isso, na verdade, era uma agenda muito operacional, mas muito importante. Porque eu fiz uma outra figura que eu acho importante pra senhora. É oxigênio, né? Os contratos, né? Então, era uma agenda muito operacional, mas de uma importância vital. Entendi. Né? Tá. Nesses encontros também, ele chegava a reforçar a importância da contratação do DM? Falava-se do Álvaro, comigo, comigo, é... Falou, mais uma vez, falou não só dessa primeira vez, falou... Mas com o Marcelo. O Marcelo, ele fez o pedido original, né? Eu não me lembro. E aí, não... É, eu não me lembro. Aí, de fato, eu não me lembro se numa ocasião desses encontros dele... Mas, enfim, o Marcelo tem, tem nas suas notas os contatos do Álvaro, né? Foi... O Amélio me contou que foi o Marcelo quem passou os contatos do Álvaro para a Mamélia. Sua vez o Amélia, depois me passou quando eu assumi esse programa, né? Quando eu assumi essa função, né? Mas eu não me lembro, assim, de uma ocasião que o Melim tenha nessas reuniões que o Melim, de fato, tenha dito o Marcelo, o Álvaro, isso, o Álvaro, aquilo. Eu me lembro de, uma vez, num desses jantares no S. Café, do que era, enfim, num momento a quase uma assinatura de um desses aditivos, dos Álvaro do Nome Lampones, foi em 2012, 2013, que o Melim veio jantar conosco e ficou, incentivou, ficou, enfim, o que bom, que renovou e tal. O Marcelo, por exemplo. Não, não, é só eu, só eu. Então, dizendo a senhora que com o Marcelo eu não me lembro de alguma ocasião. Eu sei que a origem do processo é essa. Aham, é o Marcelo. A origem foi um pedido do Melim para o Marcelo, mas eu não me lembro de nenhuma ocasião do Melim falando do Álvaro. Falou comigo para renovar. Entendi. Bom, o senhor já havia insinuado o assunto, né? Então, agora, como chegou, acho que mais ou menos no tempo aqui, como que surgiu o desinteresse na manutenção do contrato com a DM? É por isso que eu explicava a senhora anteriormente. Quando o Melim sai da diretoria de assuntos internacionais, perdão, de diretoria internacional, da área internacional do UDS, o contrato logo perde sentido. Porque a função dele era quase que exclusivamente ou exclusivamente fazer essa essa ligação, essa ponte, essa corria de transmissão, né? Então, não tinha. mais sentido. Não tinha mais sentido. E aí, como que isso foi comunicado? O contrato chegou a ser rescindido ou você esperou o termo no contrato atual para não renovar? Não renovou. Não renovou. Não renovação. Entendi. E aí, houve alguma gestão por parte do DM para a renovação? Não, não. O que houve após a não renovação foi uma solicitação também é por parte do Ministério Público a respeito da documentação relativa a essa consultoria. Isso já por decorrência da Operação Lava Jato? Já por decorrência da Operação Lava Jato. E o exemplo que fez com o caso da glória, igual, o Mamério me chamou e falou, olha, nós vamos apresentar documentos que foram pedidos ou apresentamos, não me lembro se ia apresentar, ou se tinha apresentado, documentos relacionados a consultoria do Álvaro ou a ADM Internacional, se não me engano, um desses processos de investigação criminal que envolve a BNDES, por favor, avise ao consultor em função da relação que tem com a empresa. E havia, também, é um caso muito semelhante da glória, havia uma preocupação com a materialidade, porque os valores pagos, tanto a glória quanto a nola, são valores exorbitantes, são valores muito altos. Então, havia uma preocupação com déficit de materialidade. algum questionamento com relação a esses valores em contrapartida do serviço prestado. Exatamente. Então, o que acontece? Não havia muita diligência por parte do alvo em produzir papel. A gente produzia papel com base nas reuniões que eu mantinha com ele. Exemplo da glória, eu lá conversava com a glória, agora é uma pessoa muito locoaz, depois, no fim da reunião, eu pegava, arrumava a minha cabeça e fazia minhas notas técnicas, fazia, Na verdade, eram dois produtos pelo senhor ou pela sua equipe, é isso? Mas, mas com, enfim, oriundos, frutos, frutos, de discussões com os consultores. Então, eu respondo, eles produziam alguma coisa, mas não era tanto quanto eu e minha equipe produzíamos. Então, não houve, da minha parte, problema em compartilhar esses materiais, tanto com a glória quanto com o álvaro, o que competia cada um, porque, muito do que está ali, de fato, tinha surgido das discussões, das reuniões e tal, que eu me registrava e organizava e produzia material técnico, enfim, e compartilhei. Eu não me senti constrangido em fazer, porque, aí quero deixar muito claro, enfim, estou aqui colaborando, não era uma fraude, por isso, tinha conversado com as pessoas, tinham participado das discussões, só que eu produzi e compartilhei com eles. Entendi. A incumbência de produção desses documentos, por decorrência do contrato, era deles ou era do senhor e da equipe do senhor? É, Fernanda. Assim, a incumbência de produção desses documentos? Não, não tinha, não tinha. Não tinha uma divisão de trabalho nesse sentido? Não, não tinha nenhuma definição de responsabilidade desse sentido. No objeto contratual, não constava-se umas atividades específicas a cargo da empresa contratada? Em termos de produção de documento, não. Não, mas de qualquer outra atividade? Não tinha. Os objetos são colocados de forma, enfim, genérica quanto à produção de material. estruturação, estruturação de garantias, a materialização dessa atividade não era especificada, entendeu? Mas existiam atividades a cargo da contratada, no caso a DM, previstas no contrato e que não foram realizadas e à época da exigência de documentos por parte do Ministério Público houve a preocupação de fazer documentos que materializassem isso? o senhor está perguntando se eu li o contrato e perguntei e está faltando isso, vamos cobrir essa lacuna? Não. Independente de quanto está do contrato, vamos produzir um documento aqui para... Não, deixa eu lhe falar qual era a minha percepção. A minha percepção é que qualquer materialidade compartilhada ou mesmo produzida não justifica os valores. Essa é a minha percepção, a percepção do colaborador João Carlos Nogueira. Essa é a minha percepção. Assim, porque os valores eram de fato muito falsos. Agora, mais uma vez, eu não me senti constrangido em compartilhar os materiais que eu compartilhei porque, de alguma forma, essas pessoas ajudaram. Entendi. Mas, assim, esse compartilhamento, essa produção de atos de reunião, isso foi feito à época das atividades ou isso só foi feito por conta da exigência do Ministério? é isso que eu estou te dizendo na posteriori. Então, foi realmente para embasar... Uma preocupação que surgiu e só, inclusive, apareceu posteriormente em função do avanço das investigações e ter isso organizado, ter essas consultorias de fato organizadas. Entendi. O temor, então, era de que ficasse ali evidenciado que esses pagamentos não se deram meramente pelo serviço que estava ali previsto no contrato. Daí a necessidade de produzir esses documentos. É isso? Eu não sei se... Se o Ministério Público concluísse isso por conta do valor do contrato. Não, não. Veja, eu vou te ser muito sincero. A ideia não era ludibriar o Ministério Público nem falsear uma materialidade. Agora, estava mais do que reconhecido que existia um déficit de materialidade. Por quê? Porque existia disciplina na produção dela. Então, por isso que eu só compartilhei o que, de fato, essas pessoas ajudaram de alguma forma a produzir. Embora elas não tenham escrito, teve a reunião, contribuíram intelectualmente, eu registrava porque eu era disciplinado. Eu compartilhei. E esses documentos foram entregues? Não, foram entregues para os consultores. Não, foram entregues para os consultores. e por qual razão que não foi entregue esses documentos para...